O meu nome é Severino, como não tenho autor de pia, como há muito Severino, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muito Severino, com mãe chamada Maria, fiquei sendo Severino, do final de Zacaria. Ah, mas isso diz é pouco. Há muitos na freguesia, por conta de um coronel que se chamava Zacaria, e que foi o mais antigo senhor dessa sede Maria. Como então dizer quem fala? Ora, vossa senhoria, vejam, eu sou Severino, de Maria, do Zacaria, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, mas isso ainda diz é pouco. Se pelo menos mais cinco havia, com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados, Zacaria, morando na mesma terra magra e o sul em que eu vivia. Somos todos Severinos, iguais, em tudo e na sina, na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, sobre o mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas e iguais também, porque a noção de que usamos tem pouca tinta. Mas, se somos Severinos, iguais em tudo e na vida, morremos de morte igual, que aquela mesma morte Severina. Morte em quem se morre, de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte, e de fome, e de fome um pouco por dia. E é assim que a doença e que a tristeza atacam qualquer idade, inclusive gente não nascida. Para que melhor possa conhecer a história de minha vida, passa a ser só o Severino, que em vossa presença, imigra.